Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo Eu posso ser crente menino, mas eu quero adorar Então deixa o menino rodar Então deixa, então deixa Rodar, deixa o menino rodar Eu posso ser crente menino, mas eu não adotero Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo Eu posso ser crente menino, mas eu quero adorar Então deixa o menino rodar Então deixa, então deixa Ei, 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 ei Rodar, deixa o menino rodar O que é que tem se eu adoro assim? O que é que tem se eu adoro a Deus assim? O que é que tem? Deus conhece meu coração É melhor rodar no monte do que rodar no forró do safadão Então deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Então deixa, então deixa Ei, 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 ei Rodar, deixa o menino rodar Fico pra morrer Fico pra morrer de ver Os crente falando Que dançar é coisa da carne, não é do Espírito Santo O que é que eu posso fazer Se eu adoro a Deus rodando Porque se fosse jogo do Flamengo Com certeza você já tava gritando Então deixa o menino rodar 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 Então deixa, então deixa Ei, 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 ei Rodar, deixa o menino rodar Eu posso ser que este menino mas não adoro Eu posso ser que este menino mas não adoro Eu posso ser que este menino mas eu quero adoro Então deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar 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 Então deixa, então deixa Roda, deixa o inimigo rodar Olha que pisa, pisa na cabeça do inimigo Como espalhado de fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo Como espalhado de fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Que maravilha que Deus tem pra nos mostrar O lindo reino lá no céu foi preparado Tua palavra já está sendo pregada Tua vida preparada, Deus vai nos arrebatar Que maravilha que Deus tem pra me mostrar O lindo reino lá no céu foi preparado Tua palavra agora está sendo pregada Tua vida preparada, ele vem nos arrebatar Olha que pinja, pisa na cabeça do inimigo Com espada de fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai botando o seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo Com espada de fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito puxa o fora e seu poder Bota o diabo pra correr Olha que pinja, pisa na cabeça do inimigo Com espada de fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai botando o seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo Com espada de fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai botando o seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai botando o seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai botando o seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai botando o seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai botando o seu poder